Você deve se perguntar de onde BIS tirou um trocadilho tão infame para patrocinar um estádio. A resposta é simples. Do Departamento Corporativo de Trocadilhos Infames. Um setor com experts que tentam colocar BIS em tudo. Mas até chegar ao trocadilho perfeito, os especialistas avaliaram muitas opções. Ou pintar de azul as bicicletas de rua e lançar as bicicletas. Abrir um bistro, patrocinaram o BIS-Tetricia. Mas o trocadilho só é aprovado quando passa pelo chefe do setor. O diretor Robson Bismarck. E assim surgiu o... Morumbis. Que não é só o menor naming rights de todos os tempos, mas também o maior trocadilho.